Tenho esperado este momento, tenho esperado minhas sensações, Tenho esperado este momento, 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 tenho esperado este momento Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu A vida cruz vai por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que eu disse Ainda nunca me falo Eu sei bem o que eu disse Ainda nunca me falo Tenho mandado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu os pego em meus braços Pois sou bem o melhor amigo Ninguém te ama como eu 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 Ninguém te ama como eu